Estamos habituados a ver Ricardo Carriço no pequeno ecrã, no teatro, no cinema, mais recentemente no Eclipse em Portugal, mas hoje vamos ver Ricardo Carriço no ginásio a fazer um treino funcional. Será que estás preparado para isso? Eu já, já. Já és tu. Então vamos lá, Ricardo Carriço. O que nós vamos fazer hoje é um treino funcional. Serve para trabalhar o corpo, visa trabalhar movimentos e não músculos. Para queimar aquelas calorias, é isto. Está tudo bem aí, Ricardo? Está. É como estamos a subir escadas de gatas, não dá-nos olhos. Vês noção quantos degraus você subiu? Não sei, mas subiu alguns. Quantos você fez? Não sei. É muito. Eu faço mais, acredita? Então vamos lá. Olha que eu vou fazer mais. É, jogada, olha. Estou espantado. O que é que essa corda faz? Esta corda faz milagres. Vamos trabalhar braços como o core abdominal. Estamos a exercitar o corpo à parte muscular, como articulações, como a parte carga, que é fundamental. Claro. E principalmente quando está a chegar à minha idade, hoje em que é fundamental fazermos este tipo de exercícios. Jesus, está ótimo, Ricardo. Obrigado. Sabe qual era a minha motivação quando eu estava treinada? Não. Cada vez que subiu num cachote desse, pensava, ali em cima vai ter um bolo de chocolate. Eu vou pegar o bolo de chocolate. Era a minha motivação. Não, mas uns browniezinhos de vez em quando. Não é? Deixou um brownie ou dependente. Os pessoal lá em casa querem perder a barriga, ajudem as vossas mulheres a limpar o chão. Ah, isso é que é. Os homens, vamos embora. Vai, será tudo bonitinho. Tu não tinhas capacidade para limpar o chão. Quando você está aí, eu... Agora... De zero a dez, que nota dá ao Ricardo hoje? Nove. Dez é para o Deus. É, óbvio. Tiveis bem, então, não sei o que. Não, mas que ele é meu amigo. Não, aquela, aquela daquele pneu, esquece. É, também, quem tem problemas de hernias, nos lombares, não sei o que, tem que ter muito cuidado com aquilo. Mas dá gosto quando nós chegamos a uma conclusão que mesmo que eu tenho uma hernia, tenho que ter muito cuidado a fazer aquilo. E o Daniel aí, porque... E aí tem um acompanhamento também. Tem um acompanhamento e ele próprio fez-me ganhar a confiança e perder o medo, a perceber como é que o corpo funciona, o que é isto que se passa aqui em baixo. E desde aí, nunca mais tem problema nenhum. Não, 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 não.